Olá pessoal, hoje eu estou aqui para demonstrar como fazer o balanceamento de link utilizando o sistema Biotech como ajuda. Aqui a gente tem um servidor e vou demonstrar aqui que ele é um servidor que está em uso no momento. Foi configurada a primeira etapa do hotspot PPOE e as regras necessárias para o servidor como também com o Biotech e o gestor. E aqui você pode ver que ele está com o DHCP ativado na ISP1 e aqui nós temos outra ISP2 que vai ser o nosso segundo link. Hoje ele está consumindo aqui 2 MB, temos alguns clientes conectados, temos alguns clientes também em hotspot. E vamos configurar o balanceamento junto ao PPOE e hotspot. Muitos dizem que não funciona, eu vou demonstrar aqui que realmente funciona. Essa é um RB450 e para demonstrar que tem link nessas duas interfaces que estão conectados ao modem, os modem estão roteados. Eu vou ativar aqui o DHCP na ISP2 que ele já me entrega os IPs automaticamente. E aqui já podemos ver que o tráfico que estava sendo gerado na 1 passou para 2. Só que ele não balanceia, ele apenas, se você desativar aqui a interface, ele pula para outra interface. Então você não perde o link em nenhum momento. Só que o que nós queremos é balancear o link e sair pelas duas ao mesmo tempo. Vou fazer um teste de ping aqui, para você ver que ele não perde o ping. Pelo mais que eu desativo aqui, ele não vai perder o ping. Olha lá, ele muda automaticamente. Cadê o ping? Cadê o ping? Ok. Certo? Então vamos lá, vamos ativar novamente aqui. Certo? As regras, elas vão cair aqui no Mangle. A gente precisa entrar no gestor, né? E em configurações, procurar aqui o link, o menu configurar balanceamento de link. Clicar. Ele pede o tipo, a gente vai escolher roteado e o modo instalar roteado. Ele te apresenta algumas opções. Aqui, interface dos clientes. Neste caso, a interface dos clientes está denominada como LAN. Por mudar o nome, como LAN. Então a gente vai colocar aqui, selecionar LAN. Certo? Interface de entrada de link. Que é a primeira entrada de interface do link. Então é a ISP1. O IP. É o IP que está sendo utilizado nessa ISP1. Certo? Só que tem uma observação aqui. É o seguinte. Que como a gente já está utilizando aqui o IP4. Para receber dinamicamente. Né? A gente não pode colocar novamente ali no balanceador. Porque senão vai ter um conflito. Porque ele já está sendo utilizado. Então a gente pode colocar qualquer outro IP menos este 4. Neste caso, eu vou colocar o IP 192.168.1.2. Certo? Porque tem que ser a mesma faixa do primeiro link. Que é o primeiro link que a gente vai configurar. Independente de quantos links você tiver. Você vai ter que configurar um por um. Então é 192.168.1.0.24. Que é a rede do link. E aqui o getter. Que é 192.168.1.1.1. Certo? Aqui tem o peso. Neste caso. Os dois links tem a mesma velocidade. Então eu posso utilizar o peso 2. Caso os links sejam diferentes. Sejam mais de um. Ou mais de dois. Você pode. Seguir este exemplo. De cálculo do peso que tem aqui. E colocar o cálculo aqui. E você vai ter um balançamento eficaz. Entre os links. Independente. Mesmo que ele seja. De tamanhos diferentes. O link. Neste caso. É o primeiro link. Então a gente seleciona 1. E caso fosse o segundo link. A gente ia selecionar 2. Que é o que a gente vai fazer logo em seguida. Então. Preenchemos ali. O formulário simples. A LAN. Na interface. E clique em adicionar link. As regras. Tem que aparecer aqui. Nada pode dar errado. Porque é um servidor que está em produção. Aqui as regras já estão surgindo. O balanceamento. Foi ativado com sucesso. Na entrada ISP1. Ok. Porque. Ainda a gente temos que. Voltar. A configurar. Para que seja configurado. O segundo link. Certo. Então a gente vai voltar aqui. Configurações. Configurar balanceamento do link. Novamente. Escolher novamente. O cliente. Vai ter roteado. Selecionar a LAN. Que é a interface dos clientes. Que os clientes estão se conectando. A interface de link. Já não é mais a ISP1. Vai ser a ISP2. Que no caso é o segundo link. E aqui. A gente vai colocar. O IP. Desse segundo link. Lembrando. Que os modems. Quando estão roteados. É necessário. Ter faixa de IP. Diferente. Se você parar. Para perceber. Aqui. A gente tem. 192.168.1.4. E o segundo link. 192.168.2.3. Então. Faixa. Totalmente diferente. Então. A gente tem que colocar. Com base. Nessa faixa aqui. Vamos preencher. 192.168.2. 2.24. Que vai ser. Fixado o IP.2. Pois. Aqui. A gente. Já está usando o 3. Então. A gente não pode usar o 3. Vamos usar o 2. Certo. 192.168.2. Que é a. Faixa de rede. 0.0. Faixa de rede. Barra 24. Aqui é o get. 192.168.2.1. Que o nosso get. O modem. É 2.1. Como que eu sei isso. Se você abrir aqui. A aba. Você vai ver aqui. As informações. Ó. Gap. 2.1. Simplesmente. É isso. Preencheu. Colocou o peso. Seleciona 2. Que é o segundo link. No caso. E clique em adicionar. Se tudo correr bem. As regras serão. Aplicadas. E. Aqui em cima. Você vai conseguir ver. Uma mudança. De tráfico. Assim que a regra. É aplicada. O. O. O tráfico. Vai começar. A ser distribuído. Entre os dois links. Vamos ver aqui. O lançamento. Feito com sucesso. Vamos aguardar aqui. Começar. A trabalhar. Vamos ver aqui. Nessa aba. Que é mais simples. Vamos. Estamos acompanhando aqui. Ele já começou. A dividir. A quantidade. De link. Daqui a alguns. Alguns. Segundos. A gente vai conseguir ver. O link. Ele vai ficar. Praticamente. Igual. Praticamente. Igual. Praticamente. Lembrando. Que. Esse tipo. De balanceamento. Ele. Faz com que. O cliente. Navegue. Peça. Uma sessão. Um download. Por exemplo. E termine. Esse download. Nessa. Nesse mesmo link. Para que não. Haja. Nenhum tipo. De problema. Com queda. E a pessoa. Tem que baixar. Novamente. Já está subindo. A segunda. Conexão. Visivelmente. A gente. Já viu. Uma distribuição. Já está. 1400. Chegando perto. A 1500. Aí. 22. Puderam ver. Ficou igual. Agora. Se igualou. E assim. Ó. Mil e pouco. Mil e alguma coisa. 1300. Já está se igualando. 22. 24. Perfeitamente. Igualou. Redondinho. Do jeito. Que foi. Previsto. Então. É. Aqui. Mais uma. Prova. Que. É. Possível. Fazer. Balanceamento. De link. Tanto. Quanto. Com. P.P.O.E. Hoshpot. E. Demais. Confirações. Tudo. Isso. Possível. E. Lembrando. Também. Que. Existe. Um. Outro menu. Aqui. Em configurações. Para quem usa. Configurações. De cache paralela. Culturalmente. Eu vou estar falando. Aqui. Sobre esse menu. Que é simples. Você preenche. Também. Um formulário. Escolhe a interface. E. Se você cache full. Ou não. E quem enviar. Você vai ter todas. As configurações. De utilização. Do cache full. Por enquanto. A gente fica só. Com o balanceamento. Do link. E aqui. A demonstração. De. Realmente. Eficácia. Olha. Já está. Bem melhor. A divisão. Em alguns casos. Você vai. Perceber. Que. Um link. Pode trabalhar. Um pouco mais. Que o outro. Porque pode ter. Vários downloads. Acontecendo. Para um link. Enquanto. Ele não. Não encerra. Aquela. Seção. Do usuário. Para não. Que não. Não haja. Problema. Mas. Nesse. A gente. Já conseguiu. Ver. Que está bem. Distribuído. Bem. Dividido. Obrigado. Pessoal. Usem. O sistema. E qualquer dúvida. Que tiver. Mandem. E-mail. Que a gente. Vai ajudar. No que for preciso. Até a próxima.